Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água não! O carnaval está acabando, amanhã todo mundo volta para o trabalho, tem muita gente de ressaca, com a cabeça doendo, com náuseas, aquela sensação de gosto ruim na boca, cansaço, irritabilidade, falta de concentração, que são sintomas clássicos da intoxicação. Durante o metabolismo do álcool, é produzido o acetaldeído, que agride as mucosas intestinais, provoca desidratação, principalmente se a ingestão de álcool foi maior do que a capacidade do corpo de fazer essa eliminação rápida do acetaldeído, que também pode ser chamado de etanal. O álcool é o etanol e esse composto é um metabólito primário produzido no nosso corpo, no fígado, na tentativa de eliminar essas toxinas. É um dos agentes responsáveis pela ressaca, mas existem outros, como a acetona e os taninos, presentes em bebidas mais escuras, como o vinho. Algumas pessoas também misturam bebidas com outras, por exemplo, com catuaba, e aí a ressaca costuma ser pior, porque a catuaba, além de ter vinho na composição, ela é bem docinha e nada diurética, então ela mascara os efeitos por um tempo, dificulta a eliminação das toxinas, então no dia seguinte os sintomas costumam ser piores. Fora isso, tem a questão das bebidas falsificadas, que ao invés de terem etanol, vão conter metanol, que é mais barato e é utilizado na indústria principalmente como solvente. O metanol é convertido no corpo em formaldeído e também em ácido fórmico, que deixa o sangue mais ácido. Além da embriaguez, a pessoa pode ter dificuldade para respirar, a pressão pode cair, a pessoa vai ter mais tontura, náuseas, diarreia. Existem casos também de convulsão, cegueira pelo metanol e até morte. Foi o que aconteceu na Índia recentemente, quando mais de 130 produtores de chás camponeses que trabalhavam na roça morreram após a ingestão de álcool falsificado, álcool baltizado com o metanol. Para evitar a ressaca, você sabe bem, não pode beber muito, não pode ficar misturando um monte de bebidas. Agora, se isso já aconteceu, não tem jeito. Você vai precisar se hidratar bem, beber bastante água, água de coco, chás, sopas. Ter uma dieta variada, o nosso fígado precisa de uma série de vitaminas e minerais para funcionar bem e conseguir eliminar as toxinas. Vitaminas do complexo B, por exemplo, são super importantes, além de vitaminas antioxidantes, vitamina A, vitamina E, vitamina C. E por isso que os sucos com vegetais e com frutas são bastante recomendados. Alguns nutricionistas também recomendam o uso do carvão ativado. O carvão ativado é um pó não tóxico, sem cheiro, sem gosto, usado no meio médico para reduzir gases, para baixar o colesterol, tratar problemas na vesícula biliar. O carvão também é utilizado nos filtros que as pessoas têm em casa para a purificação da água e também para o tratamento de overdose por drogas ou por envenenamento por outras substâncias. Mas ele é mais eficaz quando a droga ainda está no estômago. E é por isso que o carvão ativado não pode ser utilizado com medicamentos, porque ele pode diminuir a ação do medicamento. Ele vai reduzir a absorção do acetominofen em 56%, principalmente se administrado em até uma hora após o uso. Alguns médicos recomendam o uso do carvão ativado quando você quer fazer um detox, porque o fígado vai jogar as toxinas na bile que vai jogar no intestino. E elas podem ser reabsorvidas ou elas podem ser eliminadas pelas fezes. Então o carvão ativado vai puxar essas toxinas para que elas não sejam reabsorvidas, para que elas não caiam novamente na corrente sanguínea. Mas para melhor efeito, o carvão ativado teria que ter sido utilizado logo depois do consumo do álcool. Ou melhor ainda, consumir álcool apenas na medida que o seu corpo tolera, que é com certeza em pequenas quantidades. Bom, mas como usar o carvão ativado? Você vai pegar uma cápsula e misturar com 50 ml de água de coco, ou então com 50 ml de suco de maçã, ou com suco de limão, ou suco de limão e gengibre. Se você não tem carvão ativado, mesmo assim, trate bem seu corpo, hidratando bem. E você pode pegar simplesmente o limão, misturar com gengibre e tomar, ou o limão com uma colherzinha de açafrão, uma colherzinha de cúrcuma e tomar também. Isso já vai ajudar a diminuir a quantidade de radicais livres e fazer você começar a se sentir melhor. E a tua vida é o que viverá.